E aí, galera? Da hora, né, galera? Opa! Galera, acabei de tirar uma onda aqui com tênis rélias de rodinha. Peça para o seu pai, para a sua mãe, o seu responsável para comprar esse tênis. Eu recomendo muito. Da loja Tênis Station do Shopping D. Eu recomendo muito. Eu agradeço os funcionários, o gerente e também da loja. Tchau, mas deixe seu like e se inscreva no canal. Falou, galera. Tchau. Yuri e Hati. Uh! Tchau, tchau.